Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio, nem pra onde vou De onde veio, não me importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho sal como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Em uma palhoça, em Caruaru Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correr Agora nordestino, canta com a gente, canta Quero ouvir vocês assim, ó Aqui Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, ga senhorita Vem morar comigo, da WOhm Vem morar comigo, da parkour D being morar comigo, da др Vem morar comigo, da natureza Memorada Moralde é liberta Vem morar comigo, da natureza